Oi, 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 amores de Cris, amores desse canal, tudo bem com vocês, gente? Tô aqui pra mais uma receita porque vocês pediram. Então hoje eu vou fazer também uma receita super facinho. Eu faço há anos aqui em casa e eu vi em algum canal do YouTube que eu não lembro qual canal foi. Se foi da Debian, eu acho que foi da Debian, tá bom? Então é uma receita que ela é muito fácil e ela é muito gostosa. Eu tenho uma parecida no canal que é carne moída cremosa, que eu também faço com creminho de milho. Mas hoje eu vou fazer com filézinho de frango desfiado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Eu vou usar, gente, ó, aqui tem 400 gramas de filé de frango. Eu já comprei ele assim desfiado, tá? Ele tava congeladinho, ó, peito de frango desfiado. Ele é muito bom esse peito de frango, ele é bem limpinho. Ele não vem osso, não vem pele, não vem gordura. Então às vezes é legal você ter um pacotinho desse aí no seu freezer, né? No seu congelador, porque na hora de uma correria você tem como fazer, né? De uma maneira mais rápida do que pegar o frango, congelar, desfiar, que eu também faço, tá? Então eu vou começar essa receita e eu vou descer pra mostrar tudo pra vocês. É muito fácil. É assim, absurdo de fácil, tá? E conforme eu vou fazendo, eu já vou falando os ingredientes pra vocês. Outra coisa, eu sei que vocês sempre me pedem pra colocar os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou tentar começar a fazer isso pra vocês também quando for receita. Então vamos lá? Então gente, ó, aqui na panela eu coloquei azeite, até cobrir o fundinho, azeite também é a gosto. Uma cebola roxa, meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho. E aí eu vou dar aquela fritadinha. Também vou colocar duas colheres de sopa de alho picado. Isso aqui é o tempero que eu vou fazer pra esse frango. Se você já tiver um frango desfiado temperado, de repente nem precisa, né? E aí eu vou dar uma fritadinha nesses temperos. Fritadinha básica, né? Aquela fritadinha que o cheirinho sobe na casa. Amores, então vamos lá. Eu coloquei aqui na descrição embaixo que são temperos a gosto, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu gosto de temperar esse meu franguinho. Então eu vou usar uma colher de chá de colorau. O colorau sempre é bom dar uma fritadinha, ó, porque ele solta a cor muito mais fácil. Vou usar também uma colher de chá de páprica doce, ou páprica defumada, ou páprica picante, o que vocês gostarem, tá? Ó, bem generosa. Bem pouquinho assim de cominho, ó. Eu vou usar meia colherzinha dessa de cominho, porque ele é muito forte. Dá aqui uma mexida. Na hora que você joga esses temperos aqui, o aroma sobe, tá? Sempre é bom fritar esses temperos. Agora eu vou jogar o meu frango. Olha como é que ele vem soltinho, todo limpinho. Vou dar aqui uma mexida. Olha essa corzinha que ele vai pegando. Um pouquinho de pimenta do reino, a gosto. Pode colocar também pimentinha caiena, que fica muito bom. Aqui no frango você pode jogar também ervilha, azeitona, pode incrementar a cenoura raladinha, tá bom? Eu vou fazer ele bem basiquinho. Ó, eu vou usar um tabletinho de caldo que nó de carne. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Diz que faz mal, eu entendo. Então, gente, coloca sal, coloca salsinho, o temperinho que vocês usam, tá bom? O temperinho caseiro. Vou colocar um dedinho assim de água. É mais pro frango não grudar, pra esse caldo desmanchar, tá bom? Se você tem um caldo de frango líquido em casa, que você fez, você pode colocar um pouquinho, uma conchinha aqui, até ele secar e ficar só o sabor. Então, agora eu vou deixar ele dar uma secadinha. E aí eu vou provar, ver se o sal tá bom, se precisa de mais alguma coisa. E aí eu vou pôr também coentro, porque eu amo comida com coentro. Se você não gosta, você não coloca, tá? Pode colocar salsinha, pode colocar cebolinha, orégano. Vai do seu paladar. Eu gosto do coentro, porque aqui em casa, como uma boa descendente aí de nordestino, gosta de um coentrinho na comida. Então, vou deixar só ele dar uma secada. E aí eu volto. Vamos lá, gente. A água praticamente secou inteira, tá vendo? Tá super saboroso. Eu vou colocar agora o coentro picado. Ah, isso aqui pra mim a comida tem que ter, gente. Como eu amo coentro em tudo. No feijão, na salada de tomate. Eu vou colocar um pouquinho também de salsa e cebolinha, que eu tenho aqui já congelada e lavadinha. E é isso, tá? Aqui o franguinho tá pronto, porque ele já tava cozido, né? Desfiado. Só faltava o tempero, tá bom? Então, agora eu vou desligar o meu fogo. Vou transferir pra essa forma de vidro, que aí eu já vou fazer o creme e jogar por cima. E tá pronto, gente. Agora, se você, ó, costuma fazer frango desfiado na sua casa, já faz assim temperadinho, que aí nem precisa ter esse trabalho, tá bom? Olha que lindo que ficou. Vamos lá. Vou transferir pra cá. Se você não tá de dieta, eu aconselho colocar azeitona aqui picadinha. Pode colocar uma camada aqui de mussarela, tá? Pode incrementar. Por que não? Então, aqui já tá na forma, ó, que vai ao forno, tá bom? Eu vou deixar ela aqui de cantinho. E agora eu vou gravar pra vocês o creme, que é muito fácil. Gente, antes de fazer o creme, que eu falei pra vocês, as coisas já estão até aqui já, ó. Eu tinha um tomatinho na minha geladeira e eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu piquei ele grosseiramente com semente, com pele, com tudo, tá? Vou colocar também um pouquinho de orégano aqui em cima, já que eu coloquei um tomatinho, né? O orégano tem seu valor. Um pouquinho de orégano. Pronto. E agora sim a gente vai fazer o creme. Para o creme, então, olha que dificuldade. A gente vai abrir as duas latinhas de milho. Esse milho aqui, ele é cozido no vapor. Tá aqui, ó. Eu amo esse milhinho que é cozido no vapor. Então, ele vem pouca água. Se o seu vem bastante água, você vai usar a água só de um, tá bom? Eu vou colocar aqui no copinho do liquidificador. Um. Tá vendo que esse aqui praticamente não vem água. Às vezes é preciso até pôr um pouquinho de leite, tá? Ó, ele praticamente não vem água. É muito pouquinha água. Mas se o seu tá na aguinha, pode usar. Água só de um. O outro você escorre. Vou pegar o creme de leite, normal. Você pode usar o light, pode usar sem lactose. Pode usar o de latinha, tá bom? Ó, vamos jogar aqui. Amores, eu vou colocar só um pouquinho de leite, porque como eu falei, o meu não tem água. Ó, deu um dedinho, dois dedinhos de leite, só pra ele ajudar a bater, tá bom? E vou colocar um copo de requeijão. Aí eu vou colocar meia colherzinha de chá, assim, ó. Bem pouquinho, tá, gente? De sal. Vamos tampar e bater. Aí, gente, ó, sem coar, tá bom? Ficou assim, deixa eu mostrar pra vocês a consistência, ó. Ele tem que ficar, assim, cremosinho. Ele não pode ficar muito líquido. Aí, agora, vamos jogar aqui em cima desse frango. Olha como é difícil, né? Você pode colocar mussarela ou queijo ralado. Eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Pronto, tá? E aqui vai pro forno pré-aquecido por uns 10 minutos a 180 graus. E ele vai ficar até começar a borbulhar e começar a dourar aqui em cima, tá bom? Fica de olho. Normalmente, dá uns 20 a 30 minutos, depende do seu forno, ó. Mas olha que prato lindo. E eu vou mostrar, eu vou falar pra vocês exatamente quanto tempo vai ficar no meu forno. Só que eu vou deixar ele aqui porque eu não vou colocar no forno agora. Como eu tava falando, eu não vou colocar ele no meu forno agora. Só vou pré-aquecer aqui meu forno. Eu não vou pré-aquecer aqui a 180 graus. Ó, tá vendo? Por uns 10 minutos. E depois eu coloco ele porque eu não tinha ligado o meu forno. Mores, olha isso. Acabei de tirar do forno. Ficou 25 minutos. Ó, eu já tirei aqui, já montei o pratinho. Aqui tem uma salada, ó. Juju tá aqui. Só nos contatinhos. E eu vou mostrar aqui o Adalto comendo pra vocês, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês a qualidade, ó, desse prato. Olha que coisa linda. Gente, ó, tá aqui o pratinho dele. Ele nem pôs a salada. A salada ainda tá aqui. Mas agora ele vai provar esse franguinho aí gratinado com creme de milho. Cuidado, amor, que tá quente. Tá queimando a beça, né? Muito bom. Tá bom mesmo? Delícia. Mores, tô aqui segurando, ó. Dá pra ver aqui porque aqui é um espelho, tá vendo, ó. Mas tô aqui segurando só pra mostrar pra vocês, né? Pra dar um veredito final. Deixa eu provar aqui como é que tá. Porque eu não provei, né? Família provou, mas eu não. Pera aí. Deixa eu pegar, ó. Vamos lá. E eu fiz esse arrozinho integral e eu gravei também a receita pra vocês, tá? Vamos lá. Ó. Delícia. Façam porque realmente é muito bom. Se você gostou dessa receita, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E aguarda a próxima receita aí que vai vir muita coisa boa. Tô gravando muita coisa boa, gente. Vocês não têm noção. Beijo no coração, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau.